A Lágrima Eu espero que gostem Muito obrigada Cheia de penas Cheia de penas me deito E com mais penas E com mais penas Me levanto No meu peito Já me ficou no meu peito Este jeito O jeito de te querer tanto Desespero Tenho por meu desespero Dentro de mim Dentro de mim o castigo Eu não te quero Eu juro Eu não te quero Mas de noite A noite sonho contigo Podem fazer um corzinho Se considero Que um dia Ai de morrer No desespero Que tenho de te não ver Estendo o meu cháil Estendo o meu cháil No chão Estendo o meu cháil E deixo-me adormecer O meu cháil É o meu cháil O meu cháil É o meu cháil É o meu cháil Se eu soubesse Se eu soubesse Que morrendo Tu me havias Tu me havias De chorar Por uma lágrima Por uma lágrima tua Que alegria Por uma lágrima tua Delas might De José Galhardo e Raul Ferrão Eu vou cantar um fado que é mais uma coisa popular E porquê? Porque eu sei que Vieira do Minho Tem um grande apreço Por Chega de Bois Quem é que está aqui que não gosta de Chega de Bois? E quem é que gosta? Há poucos Então é assim Eu só consegui este contrato Porque além de cantar Eu faço pega de caras E então Eu prometi Que conseguia Encarar as Chegas de Bois Então deem atenção ao poema Porque de facto Foi muito bem escrito Eu não sei se vai ser bem cantado Mas bem escrito foi Foi numa espera de gado Perdi-me na multidão Veio o toiro tresmalhado Pregou comigo no chão Pus-me de pé Pus-me de pé no repente Gritei ao toiro com a alma Fiz uma pega valente Sem nunca perder a calma Vieira do Minho Pus-se de pé E tudo grita Quem é quem é É uma mulher que canta o fado E com coragem Enfrenta o gado O maestro Importa-se de bater palmas O maestro Alonso Cabrari Está a ver se não bate palmas E quando a noite caiu Depois da festa acabar Cantámos ao desafio E depois fomos sear Andámos de rua em rua Em alegre ramboyada Cantámos à luz da lua Até vir a madrugada Vieira do Minho Pus-se de pé E tudo grita Quem é quem é É uma mulher que canta o fado E com coragem Enfrenta o gado E quando a noite caiu Depois da festa acabar Cantámos ao desafio E depois fomos sear E depois fomos sear Andámos de rua em rua Em alegre ramboyada Cantámos à luz da lua Até vir a madrugada Vieira do Minho Pus-se de pé E tudo grita Quem é quem é É uma mulher Que canta o fado E com coragem Enfrenta o gado Ai, os senhores Estão tão mesmo A querer trabalhar Andá, toma Ah, muito bem O riba-te anjo Pus-se de pé Vieira do Minho Diz quem é, quem é É uma mulher Que canta o fado E com coragem Enfrenta o gado Realmente há músicos e músicos Não tivemos tempo Porque eles vieram de Lisboa E não tivemos tempo De ensaiar este número Mas eu mostrei-lhes vontade De cantar este tema E de facto Saiu lindamente Os meus parabéns Porque Realmente Quem é bom É bom sempre Música Música Legenda Adriana Zanotto